As coisas que eu mais amo, que são as coisas de casinha, de organização, de limpeza, de decoração, enfim, as fofurices que a gente ama. E foi esse balde, que é desse jeitinho que isso não resistiu ao porta-pão, mergulhado nos potes. Eu não resisti e comprei as coisas que eu tava namorando há muito, muito tempo. Olá, povo que vive! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ariane Portela e compartilho o que aqui se vive. A intenção deste canal, nessa fase, é trazer uma vida mais leve, com muito mais propósito, e uma casa organizada com a nossa carinha pra gente ter tempo pra fazer o que a gente bem quiser. Então, bora comigo nessa jornada! Eu confesso que eu amo comprar coisas online e tô super acostumada por aqui, vivo me arriscando aí nos sites pela internet. E com a Shopee não foi diferente. O que eu fiz? Eu comecei a comparar os preços da Shopee com alguns sites que eu também já fiz contas, como a Amazon, por exemplo. Todos os links das coisas que eu comprei na Shopee eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. E eu tô aqui com o meu celular e vou colocar aqui pra vocês os valores de cada uma dessas coisas que eu comprei por aqui, pra vocês verem por aí se valeu a pena ou não. Aqui onde eu moro, o frete costuma ser muito caro. Eu moro em Manaus, hoje, no Amazonas. Uma das coisas que me fizeram aderir também a Shopee foi o cupom de desconto do frete. Que não chega a ficar zerado sempre, mas normalmente eu ganho aí pelo menos uns 80% de desconto no frete, o que facilita muito. O frete de R$5, R$6 são bem mais acessíveis do que R$35, R$40, né, gente? Eu vou dividir esse vídeo em três partes pra facilitar aqui o processo, que tem muita coisa pra mostrar. A primeira parte eu vou mostrar tudo que eu comprei pras crianças. A segunda parte eu vou mostrar coisas que eu comprei pra mim, pro meu esposo, coisas pessoais e até alguns itens, acessórios pra gravação de vídeo, essas coisinhas que a gente compra também. E a terceira parte eu vou mostrar pra vocês todas as coisas de decoração e organização da casa que eu estou apaixonada. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like. Deixou? Ótimo! Bora pro vídeo! Primeira coisa que eu comprei pras crianças foram esses pop-its aqui. E eles estavam aqui na minha cidade, tava custando R$40, R$50. Unzinho, pequenininho assim também. Aí eu comprei esses dois aqui e paguei R$14,99 cada. Vou deixar aqui que eu mostro pra vocês. Foi a primeira comprinha que eu fiz pras crianças na Shopee. Outra coisa que eu comprei pro período de transição do Miguel, quando foi o desfraude, foi esse mictório com carinha de sapinho. Ele é assim, né, pra criança fazer o número um aqui e fazer esse giro aqui. E ele tem essa parte aqui pra gente pendurar, ou ventosa. Esse foi o único produto que veio com probleminha, porque a outra ventosa veio ao contrário. Então não serve. Eu não tenho condição de colocar ele preso assim na parede. Eu vou ter que fazer um buraquinho. Aí eu vou ver se eu consigo achar um buraquinho que eu consiga fazer no rejunte e prender na parede. Então tá aqui. Foi esse mictório com cara de sapinho. Esqueci de falar o preço, gente. Custou R$29,90 com o frete. Eu paguei R$32,00. Ainda pras crianças, foi presente de Natal, que a minha mãe pediu pra eu comprar pra eles. Então eu comprei na Shopee. E aí eu comprei esse volante aqui, que tava com prazo pra entrega de 90 dias. E chegou bem antes do prazo. Ele faz uns barulhinhos aqui, ó. Aí o Miguel fica brincando de dirigir. Ele veio com suporte pra eu colocar na parede que tá ali. Encaixadinho, que é pra gente, pra criança, pendurar e virar assim. E esse kitzinho de maquiagem da Mariana. Esse chegou um pouquinho depois de Natal, porque eu comprei também muito atrasado. E olha como é que ele é. Assim e assim, olha. Bem legal, ó. Achei muito, muito legal o kit de maquiagem. E ela amou. O kit de maquiagem eu paguei R$21,80. E nesse volante eu paguei R$44,90. Nesse volante não teve frete. E esse aqui com o frete ficou em R$25,98. Depois de uso pessoal que a gente comprou foram esses fones de ouvido. Eles são assim, sem fio. E carregam na tomada. Eu amei. Principalmente esse aqui preto. O preto parece ser mais alto do que o branco. E eles funcionam via Bluetooth. E também esse daqui, que é de corrida. Que meu marido pediu pra comprar pra ele. E coloca pra fazer as atividades físicas dele. Assim, ó. Direitinho. E muito, muito bom também. Inclusive ele tinha comprado um numa loja aqui de eletrônicos. E não gostou. Pagou muito mais caro aqui na Shopee. Esse fone de ouvido do marido foi R$35. E esses fones de ouvido aqui custaram R$20,90 cada um. Eu comprei dois desse aqui. E ainda ganhei mais um fone de brinde também sem fio Bluetooth. Esse tripé pequeno também eu comprei junto com o celular do marido. Bem pequenininho. Ele é bem flexível. E eu consigo prendê-lo em alguns lugares pra gravar pelo celular. E eu paguei R$7 nele. Agora o cachorro resolveu latir. A última coisa que eu comprei, que não é coisa de casinha, né? De decoração, né? De limpeza. Foi essa ring light. Eu tinha minhas aversões à ring light. Porque não fazia sentido pra mim andar pela casa fazendo faxina, puxando uma ring light. Mas eu senti necessidade de gravar algumas coisas pelo celular, principalmente pro Instagram. E alguns vídeos, assim como esses paradinhos, eu preciso de alguma luz melhor pra fazer as gravações e melhorar a qualidade do meu trabalho, né? Eu ainda estou me adaptando a ela e eu paguei R$65 nela. Não foi um preço muito barato, mas diante do valor que estava aqui na região, foi o melhor que eu consegui encontrar. Então agora a parte que eu mais amo, que é a parte de coisa de casinha, de organização, de decoração, de praticidade pra nossa casa. Eu comprei essa cesta, que é de talheres, pra colocar na lava-louça. Porque minha parte de lava-louça de talheres era muito ruim. Dava muito trabalho pra colocar as coisas e me ocupava muito espaço. Enfim. Aí eu comprei essa cesta, ela é universal. Eu não uso ela com essa alcinha. Eu uso ela desse jeitinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Facilitou muito mesmo no meu dia a dia, porque eu consigo colocar vários talheres em pézinho. E eu paguei R$47,61 nessa cestinha que me ajudou muito com a lava-louças. Outra coisa mega prática que eu comprei aqui pra nossa casinha foi esse balde, que é desse jeitinho aqui, super prático. Eu comprei do menor, dessa marca aqui, Fresh Limp. Eu amo essa marca, eu comprei inclusive outros produtos dela que eu vou mostrar pra vocês depois. Inclusive meu Mop Giratório também é dessa marca. E o meu Mop Spray, que é um dos produtinhos também que eu vou mostrar pra vocês. E ele é assim, ó. Eu comprei o menor porque eu fiquei com medo de não gostar, gente. Mas agora eu já tô comendo o maior também. E vou trocar aos pouquinhos os meus baldes. Ele é desse tamanzinho assim. E aí eu vou usando pra fazer o que ninguém tiver que fazer. Inclusive eu já usei, só não tirei a etiqueta pra mostrar pra vocês qual era. Mas tinha um adesivo também aqui dentro. E ele se fecha. E a gente guarda ele assim. Desse jeitinho. E eu coloco lá no meu banheiro, nos nichos que eu tenho. Coloco lá e facilita muito na hora de guardar. Gente, quem mora em apartamento e tem pouco espaço, é excelente essa diquinha. Amei esse balde e quero comprar o maior também. Meu queridinho da limpeza ultimamente. O Mop Spray. Eu também comprei da marca Flash Link. Como eu falei pra vocês que eu gosto muito dos produtos dessa marca. Esse Mop tem me ajudado muito porque eu uso não só pra varrer. Como eu uso também pra passar pano na casa. E eu fui fazer um vídeo com resenha melhor dele. Utilizando as formas como eu uso aqui em casa. Uso até pra limpar a parte de cima de alguns móveis. O Mop vem com um refil desse aqui. E eu comprei mais dois refis separados. Nos refis eu paguei R$16,90 em dois refis desse aqui. Que é super importante pra quem tem esse tipo de Mop. E no Mop eu paguei R$74,90. R$78,96 com frete. Deu R$4 de frete. E valeu super a pena. Que aqui no mercado o mais barato que eu encontrei de uma outra marca foi R$100. E minha paixão por decoração não resistiu ao porta-pão. Esse aqui é o tamanho G. Eu vou deixar aqui embaixo também o Instagram dessa loja que vende. Mas eles vendem diretamente pela Shopee. Inclusive no Instagram você vai encontrar o link. Eu comprei esse porta-pão. E veio essa palavra de brinde. Gratidão. Que me representa muito bem. Ele é de pinos. Ele não é invernizado. Tá vendo? Eu posso até invernizar. Mas eu tô pensando em passar óleo mineral. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo o que eu posso passar nele. Me falaram pra passar óleo de coco. Outros falaram pra passar óleo mineral. Eu ainda não passei nada. Ele tá assim ó. Ele é bem grandão. Cabe um pão de forma. E mais alguns coisinhos de pão. Aqui a gente compra pão francês também. Então eu guardo aqui dentro. E fica super guardadinho. Não entra formiga. Todo direitinho. E eu estou apaixonada. E ficou decorando o meu cantinho do café também. Agora de organizadores. Eu comprei esse kit aqui. De organizadores. Eu fiz um inbox abrindo a caixa. Com tudo que eu comprei nessa mesma loja. Mas dentre outras coisas tem esse organizador aqui. Que eu quero mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. E já vou colocar aqui pra vocês daqui a pouco. Como eles vieram embalados. E tudo direitinho ó. Tá aqui. Escolhi esse daqui. Porque eu posso modelar. Do jeito que eu quiser. E do tamanho da gaveta que eu tiver. Afinal de contas eu moro de aluguel. Então eu preciso ter as coisas assim mais adaptáveis. Eu paguei R$23,80. Comprei também essas vasilhinhas. Que eu tô fazendo a troca das minhas vasilhas. Eu tenho vasilhas de plástico da Sun Hem. Do mesmo tamanho. Inclusive é uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Mais pra frente. Sobre a organização das coisas de cozinha. Mas essa questão do consumo consciente. E também pra manter o sabor melhor dos alimentos. Eu tô começando a trocar. E eu vou trocar aos poucos. Porque essas coisinhas não são baratas né. As vasilhas de vidro elas são bem mais caras. Inclusive nesse joguinho aqui com duas. Eu paguei R$36,90. Achei um pouquinho salgado. Então vamos devagar. E elas são bem pequenininhas. Mas vão atender super bem. Pra guardar as coisinhas na geladeira. Inclusive no congelador. Mergulhada nos potes. Essa aqui é a última coisa que eu vou mostrar pra vocês. Bem de pertinho. Que é esse kit de mantimentos. Venderam seis assim. Seis potes. E vou mostrar pra vocês aqui com detalhes cada um. Mas eu vou mostrar no final desse vídeo. O unboxing. Como é que eles vêm embalados. Muito bem embalados gente. Dá pra confiar super na Shopee. E eu vou colocar também o link do vendedor aqui embaixo. Da marca Paramonte. Modelo Lumine. Dois litros de duzentos. Vieram dois desse aqui grandão. Dois desses pequenininhos de 480 ml. E dois desse aqui de um litro. Olha que lindo que eles são. E eu escolhi quadrado gente. Pra otimizar o espaço né. Eu acho que o quadradinho. Ele se adapta muito melhor aos espaços. Do que os redondos. Inclusive tem um redondo aqui em casa. Que eu não sei se eu vou me desfazer. Ai vizinho. Por que você tá fazendo isso? Se você tem dúvida como eu tinha. De como chegam as coisas da Shopee. Se chegam bem embaladas. Se chegam direitinho. Todas as minhas coisas chegaram muito, muito direitinho. E eu vou estar passando pra vocês aqui agora. Como que chegou essa caixa recheada de organizadores. Olha só. Tchau. 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 Mega rechear coisas incríveis Pra fazer a organização da nossa cozinha Enquanto eu fiz o destralhe da cozinha Eu fiz uma listinha, na verdade todos os Destralhes que eu faço na casa Eu tô sempre com papel e caneta pra eu esvaziar minha cabeça Então uma das coisas que eu sempre faço é a listinha de coisas Que eu pretendo comprar pra nossa casinha E dentre essas coisas todas que eu tinha Na lista, eu comecei a comprar aos poucos Então foram essas as compras Que eu fiz pela Shopee e no final de tudo isso Eu digo pra vocês que vale sim a pena O que eu tenho feito é colocar as coisas no carrinho E avaliar se aquilo realmente faz diferença pra mim Eu deixo um tempinho ali E observo também alguns outros vendedores que vendem do mesmo produto Com preços variados Com frete variado E sempre tem lá as informações de pessoas que realmente compraram Mostrando como que funciona e se deu tudo certo E cada um faz a avaliação Espero que vocês tenham gostado Todas as informações daqui do Box de Informações Inclusive o meu Instagram Passe lá pra conferir como que funcionam os bastidores da nossa vida por aqui Fiquem bem, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau